Tu vai na cachorrada, cara. Não vai como nós, que vamos grandão e tal. O avião, assim. Ah, beleza, cara. O que que tiver junto, cara? Tu vô com um time da NGA, cara. Tu lembra um jogador que tu conheceu, assim, que tu falou caralho, não acredito que eu tô conhecendo esse cara. Tipo, lá vem nisso. Não vale dizer o irmão, porque ela tomara um pouco. Não tem, cara. Tem, meu. História. Não, assim, alguns que tu conheceu, tu falou caralho, velho, eu tô... Vamos contar uma engraçada. Conta o que você quiser, bora. A gente tá com tempo, né, pessoal? Tá com tempo. O tempo é o que vocês vão jantar hoje. Se eles quiserem fazer outras coisas, que vão. Vai estar depois na internet. Vamos contar uma historinha, então. É o seguinte. Fui... Eu aqui no Brasil e o meu irmão Otselo, que é... me chama de Selon, né? Quer vir pra cá e ver uns treinos comigo e de repente, talvez, se o técnico deixar tu acompanhar uns quatro jogos junto com o time... Porra, que pergunta, né, cara? Que pergunta, né, cara? Porra, claro que eu quero. Beleza, cheguei lá, tal. Vendo os treinos, tal, não sei o quê. Não era a gente ainda, tava como... Era só, advogava só. E aí... Vendo o treino, não sei o quê. Lá no San Antonio Spurs, aí o meu irmão, ó, vamos pedir hoje pro técnico pra ver se ele vai liberar. Essa é a primeira vez que tu chegou no ambiente ou tu já conhecia o estádio? Não, já conhecia o ambiente, já conhecia todo mundo e tal, mas tudo muito sério lá, tudo muito... Porra, pra ver um treino é um pau, tem que pedir autorização, não sei o quê, não pode filmar nada. Isso Spurs, que é muito redondinho, né? E aí, vamos pedir autorização. Vamos pedir autorização? Jó, ele deixou. Cara, ele deixou o seguinte, mas tem que ficar pianinho na tua, vai. E tu vai na cachorrada, cara. Não vai como nós, que vamos grandão e tal. O avião, assim... Não, beleza, cara. O que que tiver junto, cara, tu voou com o time da NQA, cara. Sacanagem, cara. Beleza, no outro dia era a viagem. Acorde de manhã, faz mala, não sei o quê, põe a mão atrás do carro, não dorme. Os caras tudo com as malinhas de certo, bonitinho e tal. Aí que vai, olha só. Aí beleza. Aí tá lá eu, meu irmão dirigindo, pô, passou a entrada, bicho. Tu vai do aeroporto? Ah, relaxa. Tu dirigindo? Não, ele. Ah, ele. Passou a entrada, eu falei. Do aeroporto, né, pro estacionamento. Não, relaxa. Ah, tá. Fica na minha, né, cara. Quem sou eu, né, cara. Aí foi, foi lá. Entrou, lá atrás no hangar. Avião próprio, né. Avião, chegou lá, estacionou fora, lá na... Direto na pista. Avião da Delta, grandão, gigante. Aí eu saio do carro. Aí eu vou contar os detalhes, porque vale a pena os detalhes. Boa, né? Aí eu saio do carro, humildemente, vou pegar a minha mala. Não, não, não. Deixa a mala ali. É? Não, deixa a mala ali. Não, beleza. Vamos lá. O carro, deixou o carro todo aberto. Então saiu, passou por um detector de metais que não funcionava, parecia uma caixa de sabão. Brincadeira. Era um detector de metais só que estava desligado, passaporte, que nada. Não olharam M nenhuma. Tá, e a mala, cara? Ficou lá, não, os caras já vão pegar a mala. Fica tranquilo com a mala. Não, beleza. Tô com a minha mochilinha aqui. Tô com os meus salgadinhos. Tô com toda aquela coisa de criança. Tô indo pro andar de ônibus e tô com o meu refrigerante e com o meu Cheetos dentro do... Mais ou menos isso. Não, brincadeira. E aí, beleza. Aí ele é o seguinte, tu vai entrar no avião primeiro, é o mesmo avião, a gente vai, é o avião fretado e tal, e tu vai lá sentar lá atrás. Só que tu vai, como eu te falei, tu vai lá na cachorrada. Tu não vai sentar lá na frente, porra, na primeira classe que é os... O que que é a cachorrada também, né, cara? Tipo, porra... É, ele falou a cachorrada pra você. Beleza, vou lá, né, cara? Porra, classe econômica, perninha, que negócio, dois médio e altura, uma desgraça que tu fica lá, come assim, porra, beleza, né, cara? Entrei lá, aí tu passa primeiro pelas poltronas do jogador, cara, que negócio, poltrona desse tamanho, com TV, poxa, não sei o que, cheiro das coisas. Beleza, vou lá pra trás, cheguei lá pra trás. Primeira classe, como qualquer avião normal, era pra mim. Essa era a cachorrada. É, porque não tinha como encher o avião, né? Ah, não, é assim, tinha, porque assim, vai, porra, de staff que vai junto, vai 15, 12, 15 jogadores, tá? Mas, auxiliares, técnicos, repórteres, isso, isso, isso. Cara, vai 40, 50 pessoas junto. Todo jogo. Entendeu? Então, ok, eu fui junto com eles, cheguei lá atrás, aí sentei na minha cadeirinha, humilde, né? Sentei lá, solgadinho. Não, é que ela tirei a sua radinha e fedeu, não, tudo. Aí sentei, né? Cheetos bola, cheetos bola, cheetos bola. Aí sentei lá, tal, beleza? Tem que ser, só cheetos bola. É, desculpa, segue. Aí, beleza, sentei lá, tal, não sei o que. E vamos, vamos pro, vamos pra cidade, sei lá se foi, Los Angeles, Phoenix, não sei pra onde é que foi. Aí chegamos lá, sai primeiro jogador, a gente não teve contato com nenhum jogador, tudo mais, óbvio, gente lá atrás, sozinho e tal, conversando com alguns familiares dos jogadores que tinha lá, que também estavam, a maioria já tinha ido várias vezes e tal, eu era o único de primeira viagem. Chegamos no hotel, normal, aí, pô bicho, minha mala, Tiago, cadê minha mala? Não, relaxa, relaxa que tua mala já vem. Tá, tá aqui a chave do teu quarto, a recepcionista lá, tá aqui. Entrei no meu quarto, a mala tava lá. Como assim, cara? Eu botei no carro a mala, cara. Esqueci lá, cara. Eu deixei no carro e a mala já tava lá. Cara, abre, tem mais coisa dentro, assim, você esqueceu disso, 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 Os caras preencheram a mala pra dizer. Não, impressionante, aí já tava lá. Aí, ok, tá, pô, já fiquei de cara, né? Porra, aí os caras na organização, cheguei lá, já tinha o meu nome, o cachazinho, tudo certinho, beleza. E eu era um mero cachorrada, né? Sim. Cachorrada. Aí, beleza, fomos pro jogo, jogou, acabou o jogo. Aí, o jogo tu ia separado com eles num ônibus? Não, aí eu ia separado. Pra ir pro jogo, como é que foi? Aí eles vão com o ônibus só pra ele, eu ia com o ônibus com a imprensa, tal, entrava junto com a imprensa, entrava com eles, o lugarzinho meu, claro. Nessas horas tu nem falava com o teu irmão, tu nem via ele. não, não via mais ele, não via mais ele. Então, mas de celular tem, eles têm acesso, eles não são, eles não têm o mesmo tratamento que o pessoal do futebol tem na questão de, de, como é que chama? De concentração. Não tem isso, a NBA é muito assim, tal hora tu tem que estar lá, tu vai jogar, tu vai treinar. O que tu vai fazer nas tuas outras horas? O problema é teu. Lembra aquilo que eu falei do garoto ter disciplina, e fazer as coisas certas? Tu não vai chegar lá se tu não fizer isso. Ou seja, tu não precisa controlar os caras. Eles sabem que eles não podem beber um dia antes, eles sabem, ou cinco dias ou não beber, ou que eles não podem dormir tarde. Então, tu não precisa ensinar e controlar eles, porque se tu não fizer isso, tu não chega lá em cima. Tu não vai chegar no topo. Então, tu não precisa ensinar. Então, eles são livres para fazer o que quiser, quando quiser. Exato. Então, beleza. Aí, foi lá, jogaram, ganharam, perderam, sei lá, iam na quadra esperando meu irmão, não sei o que. aí... Tá, vambora agora. Mochilinha, cheetos, tal. Aí... Sabonete do hotel. Boa, 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 boa. E nunca falta, né? Nunca falta. Tu nunca usa? Nunca usa. Mesmo minhas filhas não querem brincar com aquilo. Tô lá, acho que eu vou andando dentro do cachorro. Que reclama, porque a escova é dura pra caramba. Isso sem a cachorrada, ótimo. Isso sem a cachorrada. Não, beleza. Aí, o... Eu na quadra esperando ele ver, não, vambora agora. Aí, saindo da quadra, entrou no túnel, no próprio ginásio. Segurança para assim. Não, vamos olhar tua mala aí. Mochila, cara, eu já... Pô, sou ninguém, pô. Quer revistar minha mala? Tô entrando aqui agora? Falei, o Tiago, isso aí, quer revistar minha mala? Não, tudo certo. O cara abre a mala, olha e fecha. Nada de mais, obviamente. Só a rotina, praticamente. É, mas o que foi isso aí? Isso aí foi o check-in. Check-in do quê? Não, do avião, que a gente tá agora, e vai entrar no ônibus agora. Isso, cara, na quadra, tá? Saiu a 10 metros da quadra, a gente fez o check-in ali, pegou o avião, e aí pegou o ônibus e chegou direto no avião, aí os atletas e os repórteres, todo mundo junto, eu já assustado, né? Caralho. Pô, cheguei já direto, direto do jogo, não jantaram, foi direto. O cara tava com roupa de... é tomar banho, tomar banho no vestiário e bora. Vestiário e vambora, entendeu? Com a roupa que tinha, é beleza, chega lá, vamos, então vamos para outro lugar. Eu não sabia que ia direto, eu pensei que ia para o hotel, vamos jantar, no outro dia vamos pegar um avião, vamos fazer isso e aquilo, que nada, chegou no avião, sentadinho lá, na cachorrada lá atrás, aí eu era o primeiro da fila, aí vem a mulher assim, a aeromoça, e boa noite, óbvio que não era em português, Sim, é. E aí? Chegou lá e ela... Não, gostaria de comer o quê? Temos aqui um salmão, não sei o que, não sei o que lá, um mignon, não sei o que lá, não, não, tô... Tô bem. Ela olhou assim, ela olhou para mim, tô a primeira vez aqui, né? Aí ela assim, eu já volto. Aí nisso começou os caras a pedido, não, é que eu quero isso, isso e aquilo. Descendo a lenha, pegando tudo que dava para pegar. Os caras lá atrás, os repórteres já tomando cerveja, jogando cerveja para frente. E eu lá na minha, né, cara, com vergonha, né? Aí nisso depois ela volta, eu, não, pois é, vamos lá, vamos fazer esse pedido agora. Fiquei experimentando tudo, né? É o sinistro, cara, Aí, pô, foi lá, jantamos ali, aí foi direto para o hotel e assim vai, cara. Esse é o nível de, de cuidado que eles têm com os atletas, cara. Os atletas não, dentro da NBA, os atletas não pensam em nada, cara. É só basquete. Eles não vão deixar eles pensar. Tu tem um problema com... Cara, eu quero fazer essa caneca da Sapiencast, que dá para comprar no site, ainda não, mas logo, em breve, vai poder comprar. Mas eu quero... Sai da NBA. Não, tu quer... Por exemplo, tu quer um atleta, tu quer comprar essa caneca aqui, tu liga para ter uma pessoa especial no clube e vai falar, eu quero que tu ache isso aqui para mim. Cara, vai ter um, para tu achar uma caneca. Faz sentido. Faz, porque, ah, eles têm tudo na mão. Sim, eles têm tudo na mão, mas eles estão focados para um negócio só, eles fazem assim, um negócio muito bem feito. Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu!